Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área lançando mais um corte pra vocês então já peço desde já aí que deixe seu like, se inscreve no canal dá essa força pra gente aí do RockBH beleza? Valeu! Vai ser o último tópico agora, eu quero que vocês sejam mais sucintos possível referente a isso, a gente já tá aqui uma hora e 35 minutos da live já estamos quase duas horas de live, o papo tá bem interessante, mas é nesse momento agora que eu peço a vocês que possam enxugar e ser mais objetivos nesse ponto beleza? Que talvez, eu não sei se vai ser um ponto talvez muito simples mas o máximo de objetividade é questão sobre finanças da banda, entendeu? Vocês tem um modelo de vocês pra poder lidar com isso, e eu falo assim olha, eu criei nós criamos esse método aqui esse método é, sei lá 50-50 por exemplo 50 do ensaio, um exemplo só 50 do ensaio e 50 pra pagar a banda entendeu? Então, me fala um pouco sobre essa 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 forma de vocês lidar com as finanças da banda Joel Lucas, a minha forma de lidar com banda um dos motivos que eu me demiti da última banda foi essa porque cara, na hora de investir é muito difícil porque nem todo mundo quer investir igual, por exemplo eu tinha a questão de direitos autorais o código IRCRC eu que tinha porque eu era o produtor eu era filiado a associação ao ECAD o estúdio a produção das músicas que eu paguei quando nós fomos fazer a questão que eu trouxe pra banda que foi o pico o ápice pra terminar a banda foi o seguinte eu cheguei pros caras da banda e falei assim galera, vamos fazer o seguinte eu vou dar vocês um ano um ano pra vocês fazerem um investimento baixo investimento baixo que era coisa de 10 mil reais um ano e nós vamos fazer o seguinte eu vou pegar toda a parte se vocês acreditam no trabalho eu já tinha gastado isso porque só de equipamento eu tinha mais de 30 mil investido entendeu então eu falei só nós vamos pegar eu vou nós vamos partir isso aqui tudo vamos pegar aqui os 100% e vamos dividir em tudo eu abro mão do direito autoral pra todo mundo por 20 pra gente cada um vai entrar com 10 mil pra nós fazer o que? é o que o Cláudio falou pra gente procurar um produtor pra gente gravar um clipe legal gravar um disco legal pra gente ter uma grana pra, entendeu colocar a música às vezes numa rádio tem que tentar, cara entendeu pra ir lá em São Paulo aí, né Gil no show livre entendeu que é uns investimentos que pode te dar um retorno pra mim no caso de sua autoral né então assim a discussão que eu tinha era o seguinte vamos investir? vamos aí a galera vamos e como que a gente vai fazer depois? entrou mil reais no show era cinco caras 20 reais pra cada um 200 reais pra cada um falei não como que nós trabalhamos em finança de banda banda é empresa e se a banda é empresa eu trabalhei com alguns caras muito inteligentes eu trabalhei eu tive uma oportunidade na minha vida de trabalhar com caras muito inteligentes e eles faziam o seguinte eu trabalhei com um cara ele era dono numa rede de supermercado o cara era riquíssimo mas ele comprava um pirulito pra filha a menina dele entrava no supermercado pegava um pirulito ele ia lá e no caixa pagava então eu por exemplo eu tinha a minha banda entendeu a banda é a banda eu sou funcionário da banda se eu não me tratar como funcionário da banda e eu não tiver um salário da banda eu vou pegar eu vou sucatear eu vou quebrar a estrutura da banda então hoje por exemplo entrou mil reais eu fiz mil reais de show cara a minha vamos supor eu fiz no mês mil reais de show a minha retirada é 30% o 70% é da banda porque senão não vai ter você não tem capital de giro entendeu entendi então você vai tratar a banda como empresa mesmo e você usa ela é o meu patrão a banda é o meu patrão e eu tenho um salário dela entendeu porque senão eu vou quebrar o capital de giro dela legal legal esse é um bom modelo Gil você parceiro cara a gente tá um pouquinho diferente todo o dinheiro que entra da banda é pra banda porque como a gente tá fazendo só o som autoral normalmente a fonte de renda de autoral é bem menor do que cover na minha primeira banda a gente ficou dois anos fazendo show cover e aí pegando cachê guardando 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 pra poder ter dinheiro pra poder bancar o CD que a gente gravou depois autoral não sei como é que funciona aí mas aqui em São Paulo basicamente a gente sobrevive de merchan né então a gente vende camiseta vende boné vende o CD o pessoal compra o CD e nem tem onde tocar mas compra pra ajudar o cartão de visita e esse dinheiro a gente vai juntando pra cachê da banda pra poder financiar a gravação do CD seguinte e fica nesse círculo de dinheiro que entra no EP serve pro outro e assim vai indo a gente acaba não conseguindo em nenhum momento até agora tirar dinheiro pra pagar ninguém da banda então assim é mais o lance mesmo de tentar manter a banda sustentável tentar tirar o mínimo de dinheiro do bolso possível mas no nosso caso nem isso a gente tem conseguindo muito porque a gente acaba tirando um pouco de dinheiro do bolso o que a gente fez no último EP foi o financiamento coletivo deu certo a gente conseguiu bancar mais ou menos 50% do valor que a gente gastaria com a gravação com o financiamento coletivo isso deu uma aliviada pra gente de modo geral mas todo dinheiro que entra é da banda e a gente gasta com a banda não dá pra dar dinheiro pra ninguém ainda não a banda não chegou nesse nível que ainda não pessoal eu falo que meu caso é diferente de todos mas é legal porque acho que vou aprendendo muito com todas as situações que vocês vão falando as finanças é sempre uma coisa complicada mexer com o dinheiro a gente organizar o nosso já é complicado e quando você tá num grupo você tem que mexer com o dinheiro de outras pessoas mas assim eu acho que é menos complexo o que a gente faz questão de ensaio a gente quando dá entrada de cada integrante na banda a gente solicita olha a gente não paga deslocamento pro ensaio a gente faz um rodízio de pagamento então a cada semana hoje a gente já está ensaiando estávamos ensaiando a cada 15 dias então a coisa até que flexibilizou um pouco então cada um pagava um ensaio então são 8 pessoas então eu pago hoje só vou pagar daqui a 2 meses novamente então a gente procura flexibilizar dessa forma também agora a gente precisa levantar dinheiro pra algumas situações eu da minha própria iniciativa eu faço algumas coisas então por exemplo o site da banda eu lá paguei eu mesmo fiz com pouco conhecimento que eu tenho isso aí depois a gente viabilizou um reembolso mas de imediato eu tomo essas iniciativas então eu peguei comecei a fazer caneca com o logo da banda toda festa que a gente tocava evento a gente dava de presente ou pros noivos aí a gente faz caneca personalizada com o logo da banda e uma mensagem a gente entrevista faz um bate-papo lá e procura colocar camisa da banda cartão de visita então tem umas coisas que eu consigo viabilizar um valor menor dá pra fazer isso aí dilui entra naquela margem sei lá da realização do sonho uma caixinha ali realização do sonho vou lá pegar um pouquinho e faço um negócio pra banda aqui outra ali sem comprometer as obrigações não dou passo maior do que a perna a gente já falou em termos de compra de equipamentos por exemplo vamos pegar esse dinheiro aqui vamos comprar equipamento mas a gente chegou num ponto que assim beleza a gente vai investir uma grana vamos comprar uma bateria pro baterista e aí aconteceu alguma coisa o baterista precisar sair ou ele sair da banda como é que faz ele deixa a bateria a gente racha a bateria ele leva embora e assim aí tinha questões também de logística guardar equipamento e transportar o equipamento e a manutenção do equipamento então a gente optou mesmo por continuar nessa linha e no mais o que a gente faz com os shows é o seguinte aí a gente encontramos um meio termo que tem funcionado a gente divide a gente guarda um valor então se o cachê é dividido por oito hoje aí ele é dividido por nove a nona parte vai pra uma caixinha essa nona parte a gente guarda pra fazer algumas coisas então assim como todos da banda vivem não vivem da música em outra profissão então a gente não depende exclusivamente dessa renda mas a gente procura reverter essa renda fazer o dinheiro trabalhar pra gente então beleza ganhamos um cachê ali a gente tocou divertiu galera realizamos mais um sonho realizado aqui mais um dia de show e tal mas vamos pegar aqui e guardar então a gente vai guardando esse dinheiro e isso ao longo do tempo o pessoal começou a me reembolsar de algumas coisas e aí alguns investimentos que eu fiz fui reembolsado e a gente hoje tem uma caixinha lá um valor guardado que a gente pode fazer algumas coisas às vezes é cartão de visita flyer às vezes precisa fazer um impulsionamento de rede social a gente usava essa grana por exemplo pra poder pagar a gente participava de alguns eventos eventos de festa de casamento tem lá um fornecedor de cada segmento a gente precisa gastar um pouquinho ali pra poder montar um equipamento pra tocar então a gente revertia essa grana também pra coisas da banda mas fora isso não temos muito assim a gente pensou em fazer algumas gravações as poucas que a gente fez a gente conseguiu apoio dos próprios integrantes então a gente não precisou ainda gastar com filmagem fotos a gente procurou fazer fotos de shows que a gente tava tocando contratamos um fotógrafo e aí a gente usa as fotos do show no nosso material então ao invés de ir pra estúdio e tal estúdio fotográfico também a gente aproveita o evento no show já direciona uma grana pra um fotógrafo pra fazer umas fotos bacanas então a gente sempre vai dando vai dando um jeito dessa maneira então não é tão complexo assim como eu falei que acho que é o caso da maioria aqui que vive da música precisa ali determinar um valor pra gravação como o Gil falou guardamos a grana um bom tempo pra depois a gente então a gente não empata a grana empata não a gente não investe grana às vezes em equipamento por exemplo também por essa questão de transporte deslocamento o próprio armazenamento e manutenção então assim eu digo que as nossas finanças são mais simples a gente procura levar dessa forma tem funcionado legal legal por fim Cláudio Costa pode finalizar beleza eu já vi e já vivi vários modelos nas bandas todas que eu passei e aí a conclusão que eu chego é que não tem o modelo certo modelo eu acho que tem aqueles modelos que se adequam mais a casos específicos cada um vai encontrar o seu modelo por exemplo eu já participei de banda na época que eu vivi exclusivamente de música como eu contei a minha história no começo muito novo casei tive dois filhos um atrás do outro e tal assim né precisava de ganhar a vida com música era tocava na night então a gente pegava e rachava por quatro era quarteto dividia por quatro e tal a coisa acabou e cada um pegando no bolso e tchau e bença mas quando a gente entra numa questão do trabalho mais autoral essa equação pode mudar a equação que o Marcelo falou aí dividido por nove são oito a nona parte são quatro a quinta parte são cinco a sexta parte isso funciona de fato isso é uma maneira de ir fazendo uma caixinha para as pequenas coisas você tem que fazer um adesivo você tem que fazer algumas coisas que demandam dinheiro uma das maneiras da gente angariar fundo é fazendo bibelô mesmo da banda a gente já fez camiseta já fizemos boné já fizemos adesivo já fizemos isso ajuda a equilibrar a finança é questão de ensaio por exemplo hoje eu tenho um estúdio de ensaio todo montado todo montado tudo tem amplificador de guitarra de bateria de baixo tem a mesa tem bateria tem tudo mas para montar esse estúdio por exemplo o mariato sem tequila no começo a gente não estava vivendo exclusivamente de música tudo que a gente ganhava a gente juntou para a banda resultado compramos uma mesa de som compramos o escolador de ar tudo com dinheiro de cachete de show então ou seja foi uma outra equação eu não estava como há 20 anos atrás sei lá que eu precisava do dinheiro para sobreviver então a equação muda por exemplo o disco o primeiro disco do mariato sem tequila eu paguei metade do disco o guitarista pagou outra metade porque o baterista não tinha dinheiro e a vocalista também não dois anos depois o baterista conseguiu a grana ele devolveu a grana dividiu por quatro e devolveu a cantora nunca pagou mas a gente também não criou o lio porque ela não tinha condição ok a gente estava afim de gravar não ficou aquela coisa de corda no pescoço você vai ter que pagar algum dia não não pagou é como o Marcelo falou aí eu já cansei de botar dinheiro no bolso tipo assim ao invés de ficar pedindo galera deu 120 conto 30 conto de cada um porra beijo vou ficar pedindo 30 conto de cada um eu dou a grana quem depois quiser dar desconta no cachê então desconta no cachê e ganha mais então tem várias maneiras teve app teve cachê por exemplo do Mariatos sem Tequila a gente tocou muito no CCCP tocando no Los Mariatos tocando muito em Macacos muita coisa e assim o baterista apertado de grana o cara é corretor de imóveis também e tal então galera eu estou precisando da grana então vamos dividir para todo mundo divide rachou cada um pega a sua parte então não tem alguém falou aí no papo nosso combinado não sai caro combinado não sai caro se está todo mundo bem não estou precisando de ver de música o Marcelo falou a gente pode investir no trabalho da banda tira uma parte outra parte fica para a banda galera eu estou no maior aperto estou precisando de grana então cara vamos dividir leva isso aí então não tem o fato é como a gente lida com um pouquinho eu fico imaginando uma quantidade volumosa de dinheiro eu acho que as pessoas se revelam a verdadeira índole das pessoas se revelam quando tem dinheiro na frente tem muita gente que é gente boa depois que botou dinheiro na frente você vê na verdade o que a pessoa é tem isso também quando tem muita grana envolvida se você não faz um porque a gente está falando disso a banda tem que ser é tratada como empresa se a banda começa a dar certo se você não define as coisas não coloca as coisas se for o caso num papel num estatuto lá na frente vai dar merda vai dar merda a gente está falando de pouquinho mil conto mil conto agora imagina começa a entrar uns 10 mil 15 mil 20 mil 30 mil sabe o que vai acontecer o negro vai passar outro para trás entendeu então né e aí e aí e aí e aí e aí